Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora a massa da minha pizza. Eu falei que ia mostrar, então eu vou fazer a massa para vocês verem, porque o resultado vocês já viram, né? Do nosso almoço hoje, que deu pizza aqui em casa. Vamos ver a massa então? Olha, é meio quilo de trigo, ó, estou ajustando aqui o celular, tá assim para vocês verem melhor. Meio quilo de trigo, então eu já vou colocar na minha bacia, tá aqui, meio quilo do trigo, tá aqui, aí uma colher de sopa só desse fermento granulado. Esse é o que eu costumo usar, esse granulado. Antigamente eu usava aquele fermento de padaria, aquele tablet, mas eu não... depois que eu comecei a usar esse, eu preferi, porque a pizza fica mais leve com esse aqui, na minha opinião, né? Fica mais leve. Então eu vou colocar uma colher de sopa de fermento aqui na massa. Eu tenho esses medidores aqui, ó, então eu vou colocar com ela, mas você pode medir com uma colher normal. Uma colher de sopa, dá para ver aí, né? Ó, então põe na massa, só uma colher de sopa, aí uma colher de sopa de açúcar, eu tenho bem pouquinho açúcar, porque aqui eu quase não uso açúcar, mas vai dar uma colher de sopa aqui nesse, ó. Uma colher de sopa de açúcar, vou pondo tudo na massa. Uma colher de chá, que é essa daqui, de sal. Ó, uma colher de sal. Um copo de água morna, que eu já vou pôr aqui. Um copo de água morna. E agora o mesmo copo, a mesma medida de óleo. Você pode diminuir um pouco o óleo, se você não quiser pôr o copo cheio, não vai dar muita diferença não, tá? Vou colocar um copo de óleo. Põe tudo aqui e agora vamos mexer. E aí, eu sempre deixo aqui uma outra farinha do lado, porque se por acaso precisar, tem um pouquinho mais eu uso, mas eu vou mexer. Depois você deixa 20 minutos, ela pra fermentar, né? Pra fermentar. Ó, vocês viram aí que eu pus um copo de água, né? Vou repetir. Um copo de óleo. Foram os líquidos. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Repetindo a receita. E meio quilo de trigo. Ó, quero mostrar pra vocês a medida certinha, ó. Olha como fica a massa, uma massa boa. Então agora, é só você amassar. Eu vou pôr a massa aqui pra vocês verem. Olha como fica limpinha. Essa medida é exata. Essa pizza eu faço há muitos anos. Ó, e aí é só ir amassando aqui, ó, na pedra. Eu tô amassando ela aqui na pedra. Vou tentar botar mais um pouco agora, vocês vão ver. Aqui. Aí, ó como ficou uma massa excelente, tá vendo? Aí, você deixa 20 minutos. Uns 20 minutinhos crescendo. Olha. Eu vou deixar ela crescer. 20 minutos crescendo. Se você estiver muito apressada, deixa uns 15. Porque quando você abrir, no processo de abrir e amassar, né? Ela completa. Mas você pode ver que já, ela já tá fazendo efeito. Olha que massa bonita, pessoal. Essa massa aqui, eu divido. Ela dá pra três pizzas. Eu divido ela assim, ó. Divido em... Essa ficou menor, né? Vamos dividir aqui. Certinho. Ó, essas três bolas, tá vendo? Três bolas. Olha como é gostosa. Eu volto ela pra panela. Uma, duas, três. Ó. Três bolas. Agora, eu vou deixar ela crescer. Ó. Eu vou pôr elas aqui no micro-ondas. Desligada. É só pra ficar aquecido. Pronto. Aí, daqui a 20 minutos, eu vou tirar, vou abrir, mostrar pra vocês, tá? Depois de 20 minutos, olha a massa aqui, crescida. Agora, vamos abrir. Então, pessoal, agora vamos abrir a massa. Você passa uma farinhazinha aqui, ó. E, olha como ela ficou bonita. Tá vendo? Ó. Super elástica. Uma massa leve. Quando você come a minha pizza, você não sente, sabe aquela sensação do estômago super cheio, empanturrado? Ela fica uma massa muito boa, muito leve. Aí, vamos abrir ela. Vou enxugar aqui o rolinho. Vamos abrir. Vou colocar na... Só pra... Olha, super fácil de abrir, tá vendo? Dá pra vocês perceberem, não é? Eu não sou muito boa de abrir ela completamente redondinha, não. Depois eu dou uma ajustada. Nesses detalhes, eu já não. Mas a massa perfeita, super leve, ó. Não precisou de fazer mais nada. Só põe a farinha aqui pra abrir, ó. Ó. E agora, você pega ela. Ó. Eu gosto bem fininha, tá vendo? Às vezes até ela... Às vezes até ela fura um pouco. Mas aí, eu ajusto lá. Porque eu não gosto de massa dura. Eu não gosto da massa dura, não. Então, agora nós vamos colocar ela aqui. Põe no forno para pré-aquecer. Aqui, você vai ajustando ela, ó. Tá vendo? Perfeita. A massa perfeita. Ó. Eu gosto fina. Olha aqui, tá vendo o furinho? Mas aí, eu venho aqui, ó. Tiro esse pedacinho que ficou. Cubro. Aí, você vai ajustando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela fica bem fina. Se você quiser mais grossa, não tem problema. Aí, é a maneira que você vai abrir a sua massa. Aqui em casa, a gente gosta dela assim, fininha. Ela fica super leve. Aí, você... Tá aqui, ó. Assim, ó. Agora, você põe no forno para pré-aquecer. Aí, o seu forno já aquecido. Eu vou pôr no forno para pré-aquecer. Vou levando para vocês aqui, ó. Vou abrir o meu forno. Ó. Já tem umas dentro, tá vendo? E as outras que eu já fiz. Já vou tirar. O forno tá morninho. E aí, você coloca, ó. Ela vai pré-aquecer. Só é deixar na temperatura mínima. E vai pré-aquecendo. E aí, pessoal. Enquanto ela tá ali no forno, você faz o recheio. E... Depois, você recheia a gosto, né? Como vocês viram já lá no início do... Que eu mostrei elas prontas, né? E é isso. Muito simples de fazer essa pizza. Vocês viram. Não tem segredo, né? Se por acaso você errar e colocar o copo de água muito cheio e notar que fica... Que a pizza fica mola, é só você pôr mais um pouquinho de trigo e vai amassando até ficar nesse ponto que vocês viram. Então, é muito prática e rápida. E fica deliciosa. Eu sugiro que você faça pra sua família. E todo mundo vai amar, viu? Muito melhor do que você gastar um dinheirão. Pagar 30... 30 não. Aqui é 40 e tantos reais uma pizza. E você faz ela, não sai 10 reais. Porque você tem tudo em casa, né? Coisas que você já tem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês curtam. Deixe o like pra vovó. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço você que se inscreva. Olha, vamos me ajudar a fazer esse canal crescer. Como dizem os jovens, vamos fazer esse canal bombar. Porque a vovó fica muito animada. E eu quero fazer muitos vídeos pra vocês. Né? Vários tipos de vídeos. E esse... Tá sendo um vídeo um pouco diferente. Porque eu só tenho mostrado mais vídeos. Eu cuidando das plantas, das suculentas, dos cactos. Mas eu amo cozinha também. Amo passear no shopping também. Então, a vovó aqui é muito prática. E eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Deus abençoe. Se inscrevam. Eu vou estar fazendo um sorteio no canal. Mas eu só quero fazer esse sorteio quando eu atingir 3 mil inscritos. Eu creio que daqui uns dois meses eu consigo chegar lá. Porque tem dois meses o canal. E eu já estou beirando os 900. Então, eu estou fazendo um cálculo que daqui a dois meses eu chego a 3 mil. E se vocês me ajudarem, eu vou chegar muito mais rápido. Então, Deus abençoe. Se inscreva. Deixa o like pra vovó. E façam a pizza. E comentem. Comentem meus vídeos. Diga o que vocês estão achando. Se estão gostando. Tá? E não esquece de deixar o like. Tá? Beijo pra vocês.